Fala pessoas, beleza? Fazer aqui um unboxing da capinha do S6 Edge Olha a situação dessa capinha, olha a situação Eu vou abrir previamente aqui, que eu tô gravando com uma mão só, né? Então vou dar um pause Aí tá aqui a embalagem, ó, S6 Edge Comprei pelo... Pela Shopee Tá? Na Shopee você acha todas as capinhas O vendedor tinha bastante relevância, então Eu peguei aqui, ó Vou colocar no aparelho, porque olha a situação dessa capinha Né? Eu coloquei uma película de hidrogel aqui, porque Película de vidro não fica legal nesse aparelho E... E tá um trincado aqui, né? Que meu filho fez o favor de fazer isso, mas funciona normal o tocha aqui Né? Vamos lá, dá mais um pause e pôr a capinha nova Pô, cara E o material me surpreendeu, porque A pegada é boa Não escorrega, ó Tem essa parte aqui meio áspera E a borracha é de boa qualidade O silicone, parece um silicone É de boa qualidade E tem aqui a saquinha um pouco mais saltada Proteger o canto da tela Então... Eu gostei, viu? Achei que vale muito a pena Aqui, ó O celular ainda funciona muito bem Pra quem tem curiosidade sobre esse celular aqui O E6 Edge, ele ainda funciona muito bem Ah, tá numa moda avião, não vai pegar mesmo, né? Então... Deixa eu colocar o Wi-Fi aqui Mas voltando aqui A capinha ficou muito boa Recomendo Ó Recomendo É isso aí Quem gostou aí dá um like Quem não gostou não posso fazer nada E até a próxima Obrigado.